Oi Espera aí, primeiro Gente, oi Isso daqui é uma gravação do passado Tomara que esse vídeo dure até o futuro Essa daqui é a Ana Só que sem a sainha Porque ela vai ser a ginástica da nossa história Isso daqui é meu pônei que eu ganhei bem novinha E tá sem algumas coisas Tipo a tiara, entendeu? Aqui é a branca de neve da minha irmã Que ela ganhou aniversário de 4 anos Eu? Essa daqui é das bonequinhas que a mamãe ganhou de uma oficininha Que ela ganhou É, eu não sei quem é essa daqui Essa daqui é o poço Quer dizer, essa daqui é onde elas peguem água Vamos fazer um filme chamado É... As Aventurescas de Belo Rio Porque é uma cidade com esse nome Então vamos começar? Vamos Então tá E... Ação Ai gente, olha isso Eu sou uma ginástica Com essa Peraí, peraí Eu sou uma ginástica incrível Sofia Olha o que vai Então quanto isso? Oi gente Aqui é a minha amiga Branca de Neve Eu sei fazer coisas incríveis, sabia? Tipo Caternidade de Medalidome Que é um passo Super difícil Mas eu consigo Ai 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 minha prancha Agora aqui ó Eu vou fazer Uma acrobacia Se preparem para ver a super acrobacia da Ana Ixi Ai, peraí Eu fiz errado Pausa Vai, voltando Então, acrobacia é incrível Repara aí Já Ai Não da pra fazer só com uma mão Tcharam Agora vamos falar com ela Agora vamos falar com ela Minha filha Minha filha O que? Não, é pequena isso Pequena Ai, o que foi? Vai surfar, vai Mas e a serpente do cavalo? E dai? Ai gente, corta, corta